Oi, vamos falar do E-Título. O E-Título, gente, essa ferramenta que você carrega no seu aparelho, o Dom está dizendo E-Título, porque é o seu título de eleitor. E aí nós conversamos com a chefe do cartório da 54ª Zona Eleitoral, que é responsável por Presidente Dutra, São José dos Basílios e Joselândia, e ela fala sobre o E-Título. Você já tem o seu? Você pode baixar, você pode baixar, tem todo o sistema cadastral lá para que você tenha um título no seu aparelho. E no dia da eleição você leva só o aparelho. Ah, esqueci meu título, mas está no aparelho. E tudo que está aqui, é claro, vai constar lá na hora que você for votar. Vamos ouvir o que diz a chefe do cartório falando então sobre o E-Título. O E-Título é o nosso título virtual. Então, quem já tem cadastro no sistema Elo, que é o nosso sistema nacional de cadastro de eleitores, é só baixar esse aplicativo E-Título, um E, um tracinho, um IFE, um IFE, título. Aí você baixa esse aplicativo, você já está com o seu título em mãos. Hoje, atualmente, quando você tira o título ou faz alguma operação no cadastro, você só recebe um papelzinho branco, tipo um protocolo, que representa o seu título físico. Mas, atualmente, a gente está fazendo essa campanha para que se utilize mais o título virtual, porque tem lá todos os dados do eleitor, tem a foto, você pode votar com o E-Título, o seu título virtual, você pode apresentar em qualquer órgão público, o E-Título, só é levar no próprio celular o aplicativo. Algumas pessoas estão tentando baixar o aplicativo E-Título e não estão conseguindo, por quê? Porque tem algum dado que está escrito errado. Então, nesse caso, você tem que procurar o cartório eleitoral. Vamos supor que sua data de nascimento lá esteja digitada errada. Aí você está digitando a data correta, não passa de jeito nenhum. Ou então, o nome da mãe deve estar errado, algum dadozinho pode estar lá no E-Título errado. Então, nesses casos, que você bota todos os seus dados e não consegue baixar esse aplicativo, tem que vir até aqui ou ligar para o nosso celular aqui, no cartório que está no site do TRE, e a gente vai e passa os dados direitinho para você baixar o seu título virtual. 8121-2802, tem aqui, não é número do seu telefone, nenhum. Está aqui, eu estou tentando baixar o E-Título, aí eles te dão lá uma opção, perguntando aqui qual desses números já foi ou faz parte do seu telefone. Aí você vai olhar, aí pergunta até de endereço, tal, tal. Aí você vai clicando, aí vai aparecendo as alternativas até finalizar. Como disse a chefe do cartório, Francisco Oliveira, se por acaso você clicar aqui e deu um erro, procure o cartório, porque tem alguma letra, pode fazer a diferença, viu? E aí